Meus dias sem te ver Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu E se eu soprasse por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu E se eu soprasse por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo, tô bebendo pra esquecer Não sei nem me cuidar Longe de você não dá É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu E se eu soprasse por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu E se eu soprasse por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu E se eu parecer um vagabundo É que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu E se eu soprasse por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu E se eu soprasse por ela É que o amor dela sou eu E se eu soprasse por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor O amor dela sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu